Desafio JNJ, Jornada do Plano de Verdura, Cracóvia 2016. O que que às vezes está acontecendo uma falha, o que que pode melhorar, o que que... Porque nós somos sociedade, muito antes de poderes ou autoridades, né, todo mundo, nós somos sociedade, né. São grupos de jovens, tanto da igreja católica como qualquer outra igreja cristã, que acaba tirando esses jovens da rua. O que que o jovem traz de bom para a sociedade? Ele é proativo? O que que ele pode fazer? Ele não tá tendo vez ou não tá tendo chance? O que que de bom ele faz, né, às vezes no trabalho, no estudo, na faculdade, né. Então, vê o lado de vocês em relação dentro dessa entidade, tá. Só pra vocês entenderem, o Jucaju a gente se divide em três pontos, né. Principal, espiritualidade. Segundo, que a gente sabe que o jovem, ele tem que ser que tá em movimento, que é a questão de cultura e lazer. E a terceira parte é o social. O poder executivo, na realidade, hoje, a grande preocupação, não só da nossa comunidade, mas do mundo inteiro, é que nós tenhamos mais políticas públicas que sejam destinadas ao juventude. Estudo, prazer, primeiro emprego, um ombro amigo, uma luz que conduz alguém que mostre o caminho pra eles. E também, os que conseguem ingressar no Exército, tem uma formação direcionada ao civismo. Infelizmente, o torno, por suas características, é município não-tiputário. O projeto está aí à disposição, a Câmara está aberta, para apoiar, temos um projeto, até queremos dizer, se esse ano dá certo, colocar em prática. Então, a Câmara, é mais ou menos isso, né? Então, nós queremos fazer essa cartinha pra explicar o que funciona, o que pode ser feito, de maneira. Pra fazer essa divisão, eu coloquei a idade, a partir de 14 anos até 25 anos, delimitei. E o tempo, um ano, no último ano, 2014, até a data de 1. Desses 86 autores, 10 eram menores de 18 anos. E 17 entre 18 e 25 anos, 19,76%. Em um ano, 31% dos autores de alguma atitude ilícita são jovens. É um terço das ocorrências policiais. Em primeiro lugar, no município de Turvo, né? São infrações de trânsito, cometidas por jovens. Na maioria delas, adolescentes sem habilitação, menores de idade ainda. Em segundo lugar, vem o consumo de bebida alcoólica em via pública. E em terceiro lugar, lesão corporal. O que a gente pode observar é que, às vezes, a família, eles a verem em casa, às vezes o próprio pai ensina com o adolescente dirigido. E eles, assim, sem perceber, eles estão iniciando o filho deles em uma atividade ilícita, que é ilegal. E que, realmente, é importante um grupo de jovens ou, assim, algum que desenvolva alguma atividade e que ocupe esses jovens, que tirem eles das ruas, né? Com certeza, devem criar muitos talentos aí nas esquinas, sendo desperdiçados. Acontece mais isso e da classe baixa acontece mais isso, né? Tem alguma diferença? O principal índice ali, que é a situação de infração de trânsito, acontece tanto na classe baixa como na classe alta, independente. Isso ali, isso pode... Só o que muda é o veículo que eles estão dirigindo, né? Às vezes a moto é um pouco mais velha e o carro... Mas a infração é a mesma. E a nossa estrutura de trabalho é ensinar o jovem a fazer, fazendo. O jovem é forte. Ele precisa, então, somente de incentivo, de alguém que, no caso, dá uma direção para ele. Às vezes, no caso, eu vejo ali na igreja, às vezes chega, joga lá no caso, todos montelados, que são mim, deputado. É por isso que ele se apega. Porque há um grupo que justamente dá apoio, tal, orienta, e em casa não tem. Hoje, quando nós temos várias religiões em presença, o professor já trabalhou com jovens também, o Conselho Tutelar trabalha. Quantas filhas hoje não sentam no colo do pai e dão um abraço e um beijo? Quantas? O que acontece? Elas vão lá fora sentar no colo de alguém, não é verdade? Agora, se nós deixarmos, essa igual responsabilidade é da primeira dama. Responsabilidade, lá, os vereadores têm que se virar, o Conselho Tutelar se vira. Os soldados que vão lá e fazem a sua parte deles, né? Assistência social tem que ir lá da cesta básica. Não é assim que funciona. Nós, como pais, nós mães, nós temos que ter essa sociedade, ter essa família com nós. Mas o jovem não, ele tem energia, muita energia. Então, falta também um espaço. A alma, né, do menor aprendiz. Só que não é conhecida. Aí, nós tentamos conversar com o Ministério Público do Trabalho para fazer essa conscientização no comércio, nas indústrias, que é possível. O Ministério Público do Trabalho precisa, Felipe, se tu conseguir, trazer para que, então, faça uma palestra para os nossos empresários. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe, sou... Hoje estou representando aqui a Associação Comercial e Empresarial do Turvo. Vamos partir para os problemas. A gente fica mais fácil. Assunção. Assunção. Eu vejo que tem algumas questões que tendem a ser trabalhadas de forma de alguns mitos que vão sendo criados na sociedade, por exemplo, né? Com relação também a essa questão específica, assim que o senhor colocou ali, essa demanda eu desconheci completamente. Então, se você quer fazer um trabalho de reposo empresário do Turvo, eu se indico. E isso vale para a própria entidade, na verdade. Tem que ser procurado. Acho que a Associação Comercial é a entidade que tem mais relacionamento com eles. Se vir através da associação, é fácil trabalhar. Eu não tenho dúvida que a gente vai avançar no trabalho, seja qual for. O curso comercial é a disposição de vocês dessa questão específica do ProJovem, né? Que é o programa? Menor Aprendiz. Ah, não Aprendiz, certo. Que é um programa específico. Que é um programa bem grande mesmo. Quando o professor chega para nós, o aluno não está indo na escola, já tem 13, 14 anos, a desculpa que nós vimos do país é que a gente está trabalhando. Ele quer trabalhar, tem o dinheiro dele. Na sociedade, também deve ter ferramentas de identidade já programadas dentro da Associação Comercial. A diretora do nosso quarto começa a fazer o serviço de um diante, quando a gente vai estar no centro, é cada menino também. Que ótimo, você viu? Tirei o que não via, cedei. Tirei o que via, cedei o que não via. Que não soube. Fala e ela vai voltar a expor o que é o ProJovem. Acho que sim, deve ser bastante grande por uma só demais, o Diolio. Sei, sei. 60, 70% dos problemas são esses. Porque assim... Eu não sei a gente que eu queria citar. É, isso só um deturbo, assim... Quanto é importante o jovem se planejar, o jovem se qualificar, o jovem ter uma profissão, né? Então, eles falam assim, a professora também faz, e a gente começa a colocar você pode ser o que você quiser, mas depois... Vocês acreditam que ainda a sociedade é um tanto quanto machista e a educação dos meninos ainda é referente das meninas? Por isso existem esses dados? Com certeza. Tem uma mulher pra falar, né? Eu acredito que não seja machismo, mas seja a questão de liberdade, né? A menina, por exemplo, é mais ligada à mãe, tem aquele maior cuidado. Às vezes até... Às vezes tem tanto preocupado. Os pais tiveram mais, só são mais fortes, né? E isso acontece mais com todas. Na minha opinião, tipo, tem, claro, mas acontece depois de registrar. Os filhos são bem mais liberais. O jogo do videogame não é de motinho que anda aqui no tinho, que anda pra lá, faz a curvinha que dá dor de cabeça na gente, dá até tontura. É o de matar, é o de atacar, é o de pular prédio, é o de socar outro, é o de bater. Então já é, assim, uma educação construtiva pra violência. Igual eles podem até falar, né? Pode falar. Então esse público, nosso, eles não estão no escuteiro, eles não estão aqui no Ficaju, tá? A gente não vê eles nesses grupos. Eles estão realmente à mercê, né? À margem, né? Muitos deles estão envolvidos com droga, tá? Tem um que tem uma história que ele nasceu mãe solteira, a mãe viveu em casa de prostituição e ele junto com a mãe é do turvo, é do turvo. Hoje ele tá com 17 anos, mas ele aos 9 anos, 8, 9 anos, ele sofreu estupro. Cometeu vários delitos já aqui no município. Já foi preso várias vezes, tá? O que a gente espera de um jovem desse? Que se foca muito que a maioridade penal tem que mudar, a maioridade penal tem que mudar, mas isso não vai resolver nada, né? É, eu falo muito na questão de estrutura, né? Eu sou contra quando falam ah, aquela família é desestruturada. Não, ela é estruturada conforme a sua situação, as suas condições, tá? Hoje, a estrutura é socioeconômica, né? Como que a pessoa de poder adquisitivo vai ter uma estrutura necessária? Porque eu, como mãe, eu ia me sentir muito mal se o meu filho fizesse isso. Isso é tudo que nós, o grupo de jovens, que os jovens, todo mundo fazia. Mas se ele, ao chegar em casa, não tiver um apoio do pai ou da mãe, que você falou disso, tem muitas mães que são pais. É independente da religião, Deus é um só, mas se nós não tivermos, mesmo os jovens hoje, que estão na Jucajú, estão lá com as religiões, outras religiões, vê se está na rua fazendo paderno, vem da criação. Eu sinto um dos meus estudantes, utilizar os meios, né? É, eu sinto um dos meus estudantes, que os meus estudantes se debatam de uma forma totalmente diferente, colocando os valores dos quais eu acredito, mas de uma forma totalmente diferente, que ele não perceba de cara que eu estou colocando junto a ele. A associação comercial pode ter um papel importante nisso, fazer palestras, trazer pessoas de fora para orientar, de como a gente trazer esse adolescente, né? Só para o que eu comentava a gente, a Juliana não conseguiu traduzir justamente o que eu queria falar para o Júlio, mas você fica para finalizar os problemas das famílias, e as famílias, as gerações foram criadas da forma e quem põe o mesmo padrão para a nova geração, porque isso é um conflito, e aí que gera as grandes, os maiores problemas entre gerações é essa falta de comunicação. Ele recebe cinco reais por dia, eu só estudo porque eu tenho que trazer o meu irmão para a escola, porque senão a gente perde a nossa sexta base. Você acha que eu vou me formar, vou terminar o ensino médio e vou fazer uma faculdade para o Brasil? Mas eu acho que nesse debate todo, e foi bom ter escutado vocês para pegar um pouco o sentido de valores, ideias, nesse debate todo, o que eu acho que a psicologia pode contribuir é no olhar e pensar que esses sujeitos que ele está falando estão atravessados por uma história, por uma cultura e que não veio assim, ele nasceu com isso, alguma coisa no meio dele provocou isso. Mas a gente quer que ele entre, a gente precisa pensar estratégias de inclusão emancipatória, não uma inclusão perversa. A gente não pode deixar que esse jovem se ensina num meio que está doente. E aí o jovem que quer mudar esse meio, ele é recriminado. Mas o amor também tem limites. Deus é amor, é amor, mas também Deus tem os limites. Então a grande seja de saber o que é o certo e o que é o errado, apesar de certas coisas estarem confusas. Então, como perguntavam o que a igreja pode fazer, o poder público, a sociedade, eu vejo que no quesito da igreja nós devemos resgatar os verdadeiros valores da família. que está sendo específico. O jovem quer trabalhar, o jovem quer fazer acontecer, mas quando quer se dar um papel de responsabilidade, o jovem não tem vez porque é jovem. Se você continuar os estudos, fazer uma faculdade, um curso, uma vez você vai ganhar ainda muito mais. Tem um projeto que meus meninos vieram nos convidar, fala de criança, adolescente, estamos dentro, estamos juntos, nós queremos realmente ver uma coisa acontecer. E aí eu passo a rola para vocês, grupos de jovens, os coteiros que são uma organização forte, que articula jovens, ter uma responsabilidade, o CRA tem a responsabilidade de ajudar a formar grupos de jovens, potencializar eles, mostrar que eles têm que acreditar neles mesmos. Quem sabe futuramente a gente também trazer outros grupos de jovens de outras religiões, de outras comunidades, de fazer isso. aonde que é? É a família. A base de tudo que vocês estavam conversando hoje é a família, a estrutura é a família. Quem é que trouxe todo mundo aqui? Foi eu, o Castro ou o Carlos? Foi um grupo de jovens. Trouxe todo mundo aqui, reuniu, olha o que eles mobilizaram, olha o que nós estamos discutindo. Quer dizer, é um sujeito de direitos. E o que nós estamos, o quanto nós estamos abertos para ouvir, dar espaço, para a participação dos jovens, o quanto, a gente está falando que temos que tirar os jovens da rua, vocês que são da Igreja Católica, o Paulo falou exatamente o contrário. Ele falou assim, jovens, vão às ruas, ocupem as ruas, lutem por direitos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos caímos no mal. Amém. Ju, caí, ju! Uhul! Uhul! Tchau.